Juntaram lacradores pra caramba, que a gente tá vendo que os lacradores aqui de fora viram ele no espelho e se assustaram. O que que você acha? Qual a estratégia do Boninho, desse pessoal, quando junta o pessoal, quando ele juntou você? Não, não teve estratégia. Não tem estratégia? Não tem. Eles não pegam? Eles filtram. Tipos de pessoas? Tem uma lista que eles batem, tipo assim. Ah, você entraria com o quê? Você era o quê lá? Não, não tem um perfil. Eles não falam, não tem isso. Você não era o cara pra entretenimento? Não, não tem isso. Não tem isso? É uma lista de personalidade e outras coisas. Óbvio que eles tentaram variar o máximo possível. Colocaram ator, ginasta, youtuber, hipnólogo, mágico, botaram modelo, médica. Geralmente eles têm essa variedade. Um psicólogo, aí tem uma psicóloga nessa edição. Geralmente eles colocam um psicólogo, psicóloga que joga mal. Sempre dá ruim. É mesmo? Quando bota um psicólogo no BBB. Impressionante. Porque ele quer entender a... Não, não, não é nem por isso. Sei lá. É um padrão que você olha os psicólogos que passaram e você fala assim, caraca. Mas não tem uma... Tem uma listinha. Eu acho que tem perfis que eles batem, né? Não sei se são arquétipos, personalidades e tal. Eles batem assim, bom. Aí dessa vez eles colocaram bastante pretos. É. Eu aprendi isso com... É importante, eu ressalto. Porque muita gente fica, ai, pretos? É, hoje em dia... A Thelma e o Babu me falaram que tinha que chamar de preto. Eu aprendi que era negro e agora... Não, não, negro... Aí, esse é o lance. Aí tem negros. Agora, chamando eles de negros porque eles falam assim, não, eu sou negro. Aí, então, eu chamo eles de negros quando pedem. Tá. Mas, de acordo com o Thelma, Babu e algumas pessoas ao redor que eu ouvi e aprendi, é preta. Ela falou, sou uma mulher preta. Sou negro. Aí, o Babu explicou que negro vem de... Derivado do latim de inferior, de uma palavra de inferioridade. Denigrir, sabe? Denigrir. Então, lista negra, ovelha negra. Então, todos esses termos é coisa ruim, mas porque vem do latim nigris. Nigris, que é, tipo, inferior. Não lembro, mas... Entendi. Mas, eu falo assim, eu sou preto. A Thelma falou, eu sou uma mulher preta. Você é branco, fulano é amarelo. Eu sou preto, entendeu? Entendi. Então, aí, dessa vez teve vários, né, pretos. Tanto que, no começo da narrativa do jogo foi, o Nego Di, ele separou todos os pretos da casa pro VIP com a Viih Tube, né? Porque tinha mais uma pulseira. E ficou todos os brancos pra Xepa, do outro lado. Então, ficou um pouco dessa narrativa. Aí, toda hora, a Lumena e a Carol batiam nessa coisa de... Ah, eu sou mulher. Então, levantavam a bandeira do feminismo. Aí, ah, mas... Aí o Lucas se assumiu bissexual e começaram a apontar o dedo. Até que o moleque pegou, pressionado por várias outras coisas e tal. Tavam dizendo que ele tava fingindo ser... É, ele caiu fora. Então, militam pra... Nem são nem a bandeira delas. E aí, militaram, tipo, ah, porque... Aí, quando fez aquele... Todo mundo se maquiou, fez desfile. A Lumena, ah, é porque... Ela se doeu por pessoas que ela conhecia. Acho que foi um exagero absurdo. Porque até as próprias mulheres que maquiaram os meninos. Então, a Lumena, acho que foi desproporcional a reação dela. Pode, sim. Ela tem o direito de se sentir ofendida, de ficar triste, chorar. Mas queria se doer pelos LGBTQIA+. Aí, pelas mulheres, dependendo do feminismo. Aí, queriam copiar o ano passado, né? Essa narrativa de, ah, machismo, mulheres contra homens. Aí, não pegou. E aí, de repente, agora pretos contra brancos. Vamos juntar todos os pretos. Foi uma fala do Lucas, na verdade, e tal. Depois não aceitaram. O Projota não aceitou e tal. Mas, sei lá, cara. Foi um exagero, atrás de exagero. Aí, praticamente, eu falei assim. Quando eu assisti, eu falei, cara, levaram o Twitter para o Big Brother. É isso. Levaram o Twitter para o Big Brother. Para eles verem, de fato, foi bom. Para eles se enxergarem um pouco. Mas você acha que foi pensado ou foi... Não, não tem como saber. Quando eles olham a Lumena lá, mulher preta, independente, psicóloga, sorridente. Legal. Perfil legal. Bota aí. Ah, Karol Conká, empoderada, preta. Sabe, fez sucesso. É cantora. Não, não é militante. Não sei, né? Abraça alguns movimentos, provavelmente. Pô, legal. Ah, projota, cantor, não sei o quê e tal. Não tem como prever o que vai acontecer. Mas quando chegar lá, você não acha que as pessoas, como sabem que estão sendo filmadas, estão atuando para a galera de fora? Não consegue manter. Tipo, olha como eu sou legal, ó. Não consegue manter. É, o Max falou a mesma coisa, cara. Não, não consegue. Não tem como. Falou que depois de um tempo você esquece. Uma semana, uma semana no máximo para segurar as máscaras ali. O Phil, que ele tá mais ele agora. É. Mas no começo ele chorava. Formiguinha, né? Porque eu sou branco. Homem, hétero, privilegiado. Aí virava para a Karola e fazia ela se sentir mal por ser branca. É, cara. Ah, você tem que ouvir porque você é uma branca, privilegiada. Aí toda hora esse assunto de, sei lá, sabe? Como se fosse errado. É, carregar uma culpa de outras pessoas. Tipo assim, cara, ele nasceu na família que ele nasceu, não foi ele que escolheu. Nasceu branco, poxa. Nasceu homem e ele é hétero. Que tipo, pô, acho que parece que agora o comum virou errado. Ou culpado por todos os erros, né? Não, por todos os erros, por tudo que ele é, por tudo que ele... Sei lá, mas ficou esquisito. Não, me parece o seguinte... Mas o Phil que depois ele entrou, o Phil que foi assim, ó. Entrou com personagem, estudou sobre feminismo, movimentos. Vou defender as mulheres, as pretas, todos os movimentos menores. E aí ele começou a ser estranho, chorar por tudo. Mas aí descobrimos que ele já era, assim, um pouco mais sentimental. Aí depois parece que ele morreu, virou um zumbi. Sumiu, virou um zumbi. Estava, sei lá, todo mundo achando que ele estava desnutrido, não sei o quê e tal. Aí voltou do paredão, ressuscitou. Mudou, nossa, mudou a cara, mudou o semblante, tudo. Mas acho que o Phil que agora está sendo... Mas não dá para segurar muito tempo o personagem. Falei, pô, a Nego Di está suave. Passou uns dias. Falei, nossa, a Karol Conká, mulher de atitude. Ela está falando que aqui eu não vou ser personagem. Então a Karol Conká... E no começo eu dei uma entrevista para o Maurício Meirelles, que eu falei, cara, a Karol Conká eu acho que vai bem. Que ela não está com o vídeo cancelada. Cara, passou dois dias. No dia que ele ia postar o vídeo, eu tive que fazer um vídeo por cima. falando, ó, gente, passou dois dias. Eu falei que a cada dia, a cada semana muda. Karol Conká fez isso e aquilo. Minha opinião mudou. Em dois dias mudou, absurdo, assim. Absurdo, cara é absurdo. Karol, Lumena... Porque a Lumena já todo mundo pegou ranço no começo. E aí a Karol estava, nossa, empoderada. Vai falar... Vai falar... Uma macita. Ela vai ser ela mesma, ela não está com medo de cancelar. Todo mundo com medo de ser cancelado. Todo mundo com medo de ser cancelado. A edição passada foi um laboratório, foi um experimento. Foi a primeira vez que convidaram metade do elenco. E metade foi anônimo. E aí foi sucesso, caramba. Mas teve aquele lance de cancelar. Mas você ficou com medo de ser cancelado? Cara, eu não entrei com essa cabeça. Ninguém lá entrou com essa cabeça. Ninguém. Naquela prima. Hoje você entraria com medo. Porque teve a anterior. Cara, é que esse é o negócio, né? Acho que é uma experiência para ser uma vez na vida. Não sei se eu entraria, mas se eu tivesse sido escolhido para o 21 em vez do 20, talvez eu entrasse com receio maior. Mas não com esse medo todo. Mas você entraria do mesmo jeito? Não, entraria eu mesmo. Não, não. Você aceitaria? Não sei. É, não dá para saber. Não dá para saber. Porque eu ia ter visto a repercussão do 20 sem eu lá dentro. Como se vê? Não tem como criar essa realidade paralela. Mas você fica se colocando na situação. Putz, se eu estivesse nesse, eu faria tal coisa? Se a Carol com o carro viesse me falar tal coisa, eu responderia? Você fica se colocando? Ah, sim. É, né? Eu teria estourado assim mais cedo, mais rápido, por causa das atitudes da Lumina e da Carol. É mesmo? Mas não tem como saber. Porque Big Brother Brasil, para quem assiste, é muito diferente para quem está vivendo lá dentro. Imagino, cara. É muito diferente, cara. É um rato de laboratório. Por isso que... Falaram que tem câmera até na hora de cagar, na hora do banheiro e tudo? Tem, tem tudo. Não pode... Você esquece, às vezes? Não tem um ponto cego. De você peidar, de... Você não esquece. Não esquece. Você só ignora. Entendeu? Você não esquece, ignora. Mas é, cara, pressão constante lá dentro. Competindo por um milhão e meio, sabendo que terça-feira alguém é eliminado. Competindo com prova de resistência. Às vezes dormindo mal. Dorme na festa, tem que acordar para o raio-x. Aí um não gosta do outro, fofoca, discute. Tudo que é pequeno fica grande, porque lá não tem nada para fazer. Então qualquer coisa, tipo, ah, pegou meu biscoito, virou guerra. Ai, faltou feijão, quem comeu mais vira guerra. Ai, comprou mercado errado, vira guerra. Bebeu, falou besteira. Então é. Ah, porque exagerou, vira guerra. Cara, tudo que é pequeno ali vira gigante, né? Uma lupa de aumento. Tanto para quem está assistindo, porque qualquer coisa pequenininha lá, meu Deus. E aí cancela todo mundo por uma frase que falou, por alguma coisa que fez. E qualquer, lá dentro, para quem está lá dentro, qualquer coisinha é o acontecimento do dia. Porque, porra, tem uma piscina, legal. Todo mundo acha que, ah, férias e tal. Não tem nada para fazer. A percepção do tempo distorce. A gente achava que uma semana, parecia que estava um mês preso lá dentro. No hotel, quatro dias. Eu fiquei só quatro, deve ter gente que até ficou mais. Mas nos quatro dias que eu fiquei, parecia que eu tinha ficado uns 20 dias lá. É por quê? Tira um relógio, não tem relógio. Não tem interfone, telefone, televisão, no hotel já. Não tem nada. Tem a cama. Você vê a janela, você vê o dia se põe. Só que aí você não sabe. Se você der uma cochilada, quando você abre o olho, você não sabe se é 10 da manhã ou se são 2 da tarde. Aí quando você dorme à noite, tipo assim, ah, pô, não tem nada para fazer. É 8 horas da noite, você dorme, abre o olho. Eu não sei se são 10 da noite ou 4 da manhã. Cara. Aí começa a distorcer. Cara, os efeitos psicológicos de confinamento, de toda essa experiência, processo, é bem louco. Para você deve ter sido um estudo da sua mente. Ah, foi, cara. Analisar como faria, me comportaria. Depois eu assisti o pós para falar, putz, aqui eu já estava começando a alterar a minha cabeça. Aí depois aqui eu já estava bem alterado, saco cheio. Entendi. É, o seu foi o que eu mais assisti porque eu te conhecia, porque eu normalmente não assisto o BBB. Mas é estranho você ver a pessoa... A cada semana altera a cabeça e a percepção das pessoas lá dentro. Mas o que eu acho estranho é assim, eu conhecia você pouco, mas conhecia. E as pessoas julgando, analisando você com menos conhecimento do que eu. Porque, por exemplo, eu te conhecia, você veio na minha casa. Gente que nunca te viu, está vendo na televisão e se baseando a análise dela no que ela está vendo só. Cara, mas... Não, faz parte. Faz parte do Big Brother, porque assistindo agora o 21, porque eu nunca tinha assistido. Ah, antes do seu? Enquanto estava no ar, eu nunca assisti. Eu assisti... Antes de entrar, eu assisti o 18, 19. Tá. Inteiros. Mas como pesquisa? Como estudo. Como estudo, tá. E aí eu assisti enquanto eu não estava no ar. Então eu não via a reação do público, não via Twitter, não via nada. Então a primeira vez que eu assisto e consumo... Parei, né? Junto com todo mundo. Junto com todo mundo ao mesmo tempo. Aí eu entendo um pouco. É? É, compreendo. Você também faz esse julgamento? O pessoal que... Não é questão de falar, é questão de comentar. Entendi. Tipo, você acaba... Porque as pessoas entraram lá pra serem avaliadas, julgadas, gostadas, odiadas. E participando assim, cru, de nunca ter acompanhado um ao vivo no momento certo, no momento que tá passando. Aí agora vendo, cara, eu entendo um pouco. Um pouco não, eu entendo bastante. A galera que comentou, falou uma coisa ou outra, me julgou por uma atitude ou outra. Até gente que me conhecia. Bem pra caramba, há anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.